E aí galera, já estamos aqui dentro do AV ou do PC, é o nosso rádio já está configurado no preset, bora lá, vamos ver se a gente consegue pausar essa máquina, mais em moto. Beleza, vamos descer para 1200, vamos configurar para o install, estamos a 14 milhas. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. 2000. 10 milhas. Vamos descer mais. Ok. Rapaz, o cara fora grosso, velho. 431, voce, direto 244, 40, QFE 29, F-9-3, runway 24, 2 patroa de altitude. E aí o pessoal da torre fala, filha. Bora lá. 800. Ok. 3 punks. Power, roger. BRC 113. Signal com charlotte. Ok. 113. 3 punks. Power, roger. Ok, Flappy no máximo Faz um Blake Já coloca o balcói em mais ou menos 60 Já desce tanto em bolsa Ok, 60 Já passa o balcói Liga a água. Balcal mais ou menos 82. Agora aqui é aquela frescura aí. Opa! Está alto demais! Está alto demais! Está alto demais! Está alto demais! Essa aproximação aqui é um saco. Está alto demais! 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 Eu não estou gostando não, mas vai ter de sair isso aqui mesmo. Opa, luzinha vermelha não, luzinha vermelha não. Ha ha, blá 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 blá. Eco. Luz horrível. Deixa eu ver onde eu parei aqui. É, estou dentro da média. Estou dentro da média. Vamos ver o seguinte. Esse dia eu estava vendo uns vídeos de um cara pousando no TUA. Está vendo essa rampa aqui na frente? Ele deu um cavalo de pau bem ali e virou na frente dos carrinhos ali. Só que na aeronave real não tinha aqueles carrinhos ali não. Vamos ver se a gente consegue aqui. Se não conseguir o vídeo já está terminado pessoal. Como vocês viram esse aqui tem de praticar e muito. Deixa eu virar ali. Beleza, beleza. Ele deu um cavalo de pau bem ali. Eu não acreditei que dava espaço. Mas sabe como é que é. Vamos ver se a gente consegue. Se não for eu corto o vídeo antes de eu cair lá dentro da água. Viu pessoal. Como vocês podem ver não tem nenhum malo ali me ajudando. Ele deu um cavalo de pau bem aqui. Eu achei que não dava. Na verdade dá sim no aperto. Desculpa aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Foi justamente isso aqui que ele fez. Porque tinha outra aeronave pousando aqui no mesmo instante. Vamos parar aqui. Está bom demais. Está bom demais. Já estou com sorte demais. Deu para pegar aí pessoal. Infelizmente é esse aqui. Cadê? 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 Esse procedimento aqui. Eu acho ridículo demais. Você tem que estar com peso específico. Quando eu digo ridículo. Porque você pode chegar direto e pousar. Como se fosse no porta aviões normal. Aqui não. Você tem que fazer aquele procedimento. Diminuir a velocidade. Ficar aqui do lado. Gastando combustível. A aeronave em risco. Mas... Fazer o que? Se os caras mandam a gente pausar. A gente pausa. Espero que tenha sido útil. Valeu. Fui. Há bem. Há bem. Oito B. Se réu. Pousando. Ou seja, pousamos né? Aguarde o próximo vídeo pessoal. Fui. E aí